No Tag Games de volta e galera é isso mesmo não é clickbait vai ter sorteio sim aqui no canal de um PS4 também de um PES 2019 e ainda poderemos ter um sorteio de uma camisa do seu clube de futebol tudo isso num dia só então manos confere o vídeo aí que eu vou explicar tudo pra vocês. Então gurizada como eu falei não é clickbait e eu vou explicar como vocês vão fazer pra participar como vai funcionar e como que eu consegui isso algumas pessoas aí que pode ser que me sigam ou me tenham lá no facebook já podem ter visto um post que eu publiquei acho que foi na semana passada se eu não me engano que eu tinha falado que o pessoal me pede muito PS4 ou as vezes até sorteios e só que eu falei que mano não é clickbait. Eu não tenho dinheiro eu não sou rico tá ligado pra ficar fazendo sorteio ou ficar dando PS4 pro pessoal mas aí uma empresa parceira aqui do canal a Oxi Host de um grande amigo meu me convidou assim pra fazer uma parceria pra sortear aí um PS4 como funcionaria? Então manos antes de mais nada eu vou falar do que que se trata a empresa a empresa é a Oxi Host uma hospedagem de sites o que que isso significa eles oferecem serviço pra vocês aí colocarem o seu site no ar entendeu eles te dão todo o suporte pra criar hospedar sites se vocês quiserem criar e-mails personalizados pra vocês com domínio que vocês podem contratar e hospedar tudo por esse site todo o suporte deles vocês vão ter vão ter né se contratarem o serviço é uma coisa assim ó mano é sério é muito bom o preço do serviço deles e é muito bom o serviço prestado só quem sabe só quem já conhece já já mexeu com o site já tentou aí entrar nesse mundo sabe o quão burocrático as vezes parece ser e com eles é super rápido e super fácil Mas tá Marlon o que que eu quero saber com isso eu quero saber com isso eu quero saber do sorteio o que que isso aí tem a ver eita gurizada eles me propuseram esse sorteio como um desafio digamos assim se tiver aí ó vamos com calma se tivermos aí 500 500 planos de hospedagem vendidos vai ser sorteado um PES 2019 beleza? um PES 2019 sorteado isso até a data do dia 10 de agosto porém manos só pra vocês ficarem aceitos o preço pra vocês participarem desse sorteio digamos assim pra contratar esse serviço de hospedagem que não precisa ficar pagando o ano inteiro se vocês não gostarem ou coisa do tipo mas o preço é de apenas 20 reais manos usando o cupom noteg que tá aqui na descrição então vocês tem que usar o cupom o link do site deles pra vocês contratarem o serviço está aqui na descrição e o cupom também então vocês entrem lá e utilizem o cupom se tivermos 500 até o dia 10 vendidos né vamos ter aí o sorteio do PES 2019 então se tivermos aí 1000 vendidos vamos ter mais um PES 2019 se alcançarmos a marca surpreendente de 2000 vendas do serviço ou seja 2000 rifas digamos assim né porque é como se vocês comprassem uma rifa pra participar de um sorteio de 20 reais então o link tá na descrição pra vocês fazerem o cadastro e comprarem o serviço beleza? utilizando o cupom noteg então alcançando as 2000 vendas vai ter o sorteio do PS4 e se bater essa meta antes do dia 10 de agosto a gente vai sortear mais uma camisa ainda de um time do seu coração beleza? então gurizada basicamente é isso eu não quero me enrolar muito lembrando que com certeza né vocês tem que tá inscrito aqui no canal tem que tá inscrito no canal é obrigatoriamente eu vou consultar se a pessoa tá inscrita no canal vai o link não né ou é só clicar em inscrever-se aqui embaixo e basicamente também curtir a página deles no facebook que vai tá aqui também na descrição então caras boa sorte a todos o sorteio é esse lembrando cara o serviço deles é muito bom tem suporte via whatsapp o serviço deles é excelente excelente vocês não tem o que reclamar então basicamente é isso galera não se esqueçam o serviço que vocês vão estar contratando é muito bom é diferente dos outros host que vocês conhecem ele não cai ele é rápido e como é uma empresa que tá começando digamos assim eles estão muito com uma infraestrutura muito boa muito rápida e os usuários ainda né os clientes não são tantos então mano vocês vão ter um suporte bem privilegiado então velho contrata aí e boa sorte pra todos vocês quiserem contratar mais de um botar pro sei lá pro seu tio seu irmão mano pode contratar quantos vocês quiserem é ilimitado só temos que alcançar esta marca pra gente bater aí as duas mil vendas pra sair esse ps4 pra vocês beleza gurizada nos vemos no próximo vídeo boa sorte a todos espero que vocês tenham gostado no momento conseguimos aí esse sorteio muito obrigado a esse host a parceria é firme é forte e manos boa sorte nos vemos aí no próximo vídeo quem sabe dia 10 anunciando o sorteio aí os vencedores beleza é nóis abraço fui e aí o 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